Eu sei que vai doer, mas não vai me matar O que dói pra caramba é querer te amar Melhor ir pro seu lado que eu vou pro meu Já chegou nossa hora de dizer adeus Tchau até nunca mais Eu já falei com seus pais Que eu não voltaria aqui jamais Não adianta insistir Fica bem sem mim, é melhor assim Que eu tô saindo fora, viver minha vida Fica bem sem mim, é melhor assim Que eu tô saindo fora, viver minha vida Sei que vai doer, mas não vai me matar Oportunidade você teve de mudar Só quer saber de curtir e de revoar E chegou a hora de seguir sua vida Todo machucado, o dia virou cicatriz Tem o meu amor, carinho e você não quis Espero que seja feliz Fica bem sem mim, é melhor assim Eu tô saindo fora, vou viver minha vida Fica bem sem mim, é melhor assim Eu tô saindo fora, vou viver minha vida Eu sei que vai doer, mas não vai me matar O que dói pra caramba é querer te amar Melhor ir pro seu lado que eu vou pro meu Já chegou nossa hora de dizer adeus Tchau até nunca mais Tchau até nunca mais Eu já falei com seus pais Que eu não voltaria aqui jamais Não adianta insistir Fica bem sem mim, é melhor assim Que eu tô saindo fora, viver minha vida Fica bem sem mim, é melhor assim Que eu tô saindo fora, viver minha vida Sei que vai doer, mas não vai me matar Oportunidade você teve de mudar Só quer saber de curtir e de revoar E chegou a hora de seguir sua vida Todo machucado, o dia virou cicatriz Tem o meu amor, carinho e você não quis Fica bem sem mim, é melhor assim Que eu tô saindo fora, viver minha vida Fica bem sem mim, é melhor assim Que eu tô saindo fora, viver minha vida Fica bem sem mim, é melhor assim Que eu tô saindo fora, viver minha vida Legenda Adriana Zanotto